No coração de cada ação está o poder transformador de uma comunidade unida. Prepare-se para se inspirar e descobrir o que cada um de nós pode fazer para preservar o nosso planeta. Enquanto também nos dedicamos à saúde materno-infantil, um compromisso que o Rótari abraça com fervor neste mês de abril. Um dos motivos, 60% dos partos na Nigéria ocorrem fora do centro de saúde ou hospital. O que significa que as mulheres ficam muito mais vulneráveis se surgirem complicações. E isso acontece com frequência. As principais causas de mortes maternas incluem hemofagia pós-parto, obstrução do trabalho de parto e eclância, quando há convulsões devido a uma complicação que pode causar pressão alta e danos aos órgãos. A maioria das pessoas vê as mortes como um castigo dos deuses ou algum tipo de feitiçaria em forma a quarteira. A chefe da vi aluno, ela diz assim, Mas nada mais é do que um ato de negligência devido ao mau gerenciamento dessas complicações. Agora, o subsídio de grande escala de 2 milhões de dólares da Fundação Mutália está atacando esse problema de frente. O seu objetivo é reduzir a mortalidade materna e neonatal em 25% nas áreas alto ao final do programa de 3 anos. Conhecida como Juntos por Famílias Saudáveis na Nigéria, a iniciativa é patrocinada pelo Distrito 1860 da Alemanha, em parceria com os Distritos 9.110, 9.125, 9.141 e 9.142 da Nigéria. Vem com o grupo Rotary em ação pela saúde reprodutiva materna e infantil. Que sua eficácia for demonstrada, ela possa ser reproduzida em toda a Nigéria e em outros países. É importante ressaltar que os associados do Rotary estão trabalhando em parceria com agências federais e estaduais. na implementação do programa para garantir que a intervenção e seus benefícios durem muito mais do que os 3 anos do ciclo do subsídio. Esse projeto vai gerar outras iniciativas. Ressalta Toiozzi Adebambo, gerente do programa. Adebambo passou 16 anos no site. Ele exige monitoramento e avaliação, administração e recursos humanos até gerenciamento de projetos. Ele entrou ao Rotary em 2004, foi no curso de estatística na faculdade. E mais tarde, tornou-se associado com o Rotary em 2004 e com o Nigéria. Essa pergunta, por que meio ambiente? E fórum, já que é o meu primeiro fórum, vamos tentar começar ele da forma que o Juvenal lhe ensinou. O fórum não é uma palestra, o fórum é um bate-papo. Então eu pergunto para o clube, por que meio ambiente? O que o Rotary tem a ver com meio ambiente? Alguém arrisca alguma coisa? Por que esse assunto é importante para nós? Por que o Rotary se meteu com isso? Vamos dar uma opinião aí. Então vamos dar uma palestra, o que é meio ambiente não é só a natureza, o que é um nome do Rotary, porque ela se coloca no mundo, né? Então a comunidade é um fator reverente ao meio ambiente. Perfeito. Também os objetivos do milênio, a sustentabilidade, o Rotary abrazou esse item para complementar as outras áreas de enfoque. São 17 objetivos do milênio, dentre eles, sim, a agenda do meio ambiente. Agenda 233. Perfeito. Alguém tem mais alguma colocação? Apesar dessas duas, eu acho que resumem muito bem. Primeiro que o Rogério falou. Quando ele fala meio ambiente, geralmente vem na cabeça da gente um guio, uma árvore, né? Omissão. Meio ambiente não é isso. Isso é o que nós estamos fazendo, é o nosso meio ambiente. É onde nós estamos. E o Castro completou, dizemos sobre a importância da agenda 17, com a agenda 2030, como é conhecida também, que é uma agenda, como você pode falar, por exemplo, de saúde, materno e infantil, se você não falar de meio ambiente. O meio ambiente, ele atinge, geralmente, as pessoas mais purificadas, são as pessoas mais pobres. Mas, é fato isso, né? A pessoa que não tem recurso para sair de um determinado lugar que ela está, ela não tem recurso para sair de onde ela mora, tem que combinar com determinadas coisas, porque ela não tem recurso de ser para isso. Então, se você olhar para as nossas sete áreas de foco, todas elas se completam, nós vamos chegar a menos um pouquinho mais para todas. E o que o Rotary está fazendo? Alguém tem alguma informação aqui de alguma agenda do Rotary em relação a isso? Eu vou ler para vocês o que eu tenho aqui também. Nossos associados. Os associados se envolvem nessa área de foco, implementando projetos. Protegem e restaumam recursos terrestres, que é o que nós fizemos no projeto Balain. Aumentam a capacidade das oportunidades de apoiar o gerenciamento e a conservação dos recursos naturais, que é o que o nosso Rotary faz quando apoia o projeto do Librens, que é onde o Alisson faz parte. E a gente apoia lá há muitos anos. Inclusive, nós achamos o Alisson fazendo um projeto em prol do Librens. Muita gente sabe disso, como o Alisson chegou até aqui. Eu não queria estar aqui hoje, mas foi através disso. Um projeto na época do Apediel, que nós fomos até o Librens, conhecemos o projeto e envolvemos ele com os nossos ações. Apoiam práticas sustentáveis na agricultura, pesca e agricultura. Tratam as causas das mudanças climáticas, reduzindo as emissões dos gases de efeito estufa. Fortalecem os ecossistemas e comunidades, afetados pelas mudanças climáticas. Apoiam as iniciativas educacionais, que promovem comportamentos voltados à proteção do ambiente, do meio ambiente. Defendem o consumo sustentável para construir uma economia que utilize recursos de forma mais eficiente. E abordam questões de justiça ambiental e preocupações relacionadas à saúde pública. Tudo isso está sendo feito e trabalhado pelo Rocker Internacional. E depois vem por camadas dentro das comissões até chegar a gente. O que o seu clube pode fazer? Eu até volto um pouquinho, quando eu disse que algumas coisas que estão listadas aqui, nosso clube já está fazendo. O projeto fala ainda de uma coisa incrível. Esse projeto, o projeto do Pébio, vem bem aqui onde eu falo sobre fortalecer a implicação que promove os comportamentos sustentáveis. Não é isso que o projeto do Pébio se prevê? A gente coloca um aparelho desse dentro de uma escola, com parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Depois vem a Secretaria de Educação, que é a nossa segunda parceira desse projeto. E leva justamente a educação de meio ambiente e sustentabilidade para as crianças. Então, nós já estamos fazendo esse trabalho. Isso é muito importante. O que mais nosso clube poderia fazer, além do que nós já estamos fazendo? Então, palpite, Luizinho. O que a gente poderia fazer sobre atitudes sustentáveis? Eu acho que a gente está fazendo as implicações, principalmente na parte de Pébio, que a gente vê, por exemplo, no dia a dia. E acho que a gente deveria estar melhor nessa parte de... Eu não sei como é que a coleta seletiva de um piso, por exemplo. A gente vê, por exemplo, lá no condomínio, no espaço, segunda, quarta e sexta, a coleta de desculados. Esse clube pensado é muito orgânico. Mas a gente vê que na cidade mesmo não existe essa educação. Eu acho que a gente tem que pensar na população. Então, o nosso clube, deixa eu ver se eu entendi, o nosso clube poderia ajudar na parte educacional, na parte de levar essa informação. O estado de São Paulo tem 640, alguma coisa, no município. É isso, não é? Quanto? Perfeito. Apenas 7% desses municípios têm coleta seletiva de lixo. Nós podemos ter orgulho que Suzano tem. Suzano tem coleta seletiva de lixo. Na minha casa, eu fazia a separação de lixo há 20 anos atrás. Naquele tempo eu tinha que separar, tinha que fechar o saco, pôr no meu carro e procurar um lugar para levar. Hoje basta você, em detalhe, naquela época, até pouco tempo atrás, você precisava deixar tudo separado. Não é isso, Eduardo? Agora mudou-se, né? Hoje pode se colocar tudo num saco só, porque as cooperativas fazem a separação desse material. Isso é uma vantagem, né? Mas eu queria elencar aqui algumas outras coisas que nós podemos fazer, fora projetos como o BEV, projetos educacionais, o projeto Balaíno, que foi internacional. Nós podemos começar aqui dentro do clube. Dentro do clube. Rogério? O que eu disse, eu falo, é importante, porque o que nós separamos do nosso lixo, dentro do nosso clube, por exemplo, na árvore de água, se a gente leva dentro dessa forma, o que ela tem um valor. Se nós, tivéssemos a educação, tivéssemos a cultura de saber que esse é um pouco material, a gente consegue valorizar mais. Por exemplo, aqui tem três tipos de plástico. Três. Então, vamos matar a pia e pp. Quando tivermos uma dica de pé, fala para o ponto de importância. Nós não estamos falando de matar pia e pp. Nós estamos falando de roupa e pvc. Nós estamos falando de uma garrafa pédica. Separada, uma vez a mais. Você vai trabalhar com o trabalho, eu vou prender a terra, eu vou dormir, eu farei isso, e aí eu vou pegar o parimento. Separado, eu não farei nada mais. Se esse tipo de educação não for aí, a gente vai ter pia. Muito bom. Então, é só. Acrescentando, acrescentando o que o Rogério está falando, quando eu estava falando sobre o que o clube pode fazer, nós temos quatro, quatro ou cinco aparelhos ali para separar o lixo. A gente encontra naquele lixo em reuniões do vótale, plástico jogado no papel, papel jogado no vidro e organismo de guarda nos quatro. Então, olha só, a gente pode iniciar a nossa atitude, pode não, nós temos que iniciar a nossa atitude no clube. Nós precisamos começar com as nossas atitudes dentro do clube. No ano passado, nós começamos um trabalho na Casa das Nações de recolhimento do nosso lixo reservado e foi o Oliver, o pessoal da Univense, o Rotaract, fez um belíssimo trabalho com a gente ano passado, não foi o Clóber? A Clóber que tomou conta dessa galera e foi muito bacana. A gente recolheu praticamente todo o lixo reservado da festa. O Rogério trouxe uma compostadeira lá ao vivo, não é, Rogério? Foi fantástico, o sucesso com a compostadeira festa e colocou o lixo ao lixo orgânico e ele sai transformado em anão. É a madeira, o espetinho, mas não foi processado. Perfeito. E lá, naquela festa das nações do ano passado, em reunião, eu, Rocha, Fernando, Carlos Montelli, agora acho que não estávamos a reunião, com alguns de nós na organização, colocamos como meta que a nossa festa seja, a emissão zero de conclusões. Esse ano aqui, vem, Rogério? Ano passado, nós vimos um pontapé inicial. Esse ano, nós vamos aprimorar mais isso. Porque isso é o que o mundo tem que fazer para poder realmente fazer parte desse projeto e dessa área de foco da gente. Sobre qual o ano, o ano que iniciou-se no Rotary área de foco do meio ambiente foi em 2020. Mas até 2020, até 2020, antes de ser oficializada a área de foco, o Rotary já tinha gastado 18 milhões de dólares em projetos de sustentabilidade. E, pessoal, vamos para vocês verem o que a gente vai passando agora, e depois a gente vai fazer uma reflexão. Tá bom? A mudança climática estará mais com a mesa? Seremos capazes de ter um medo de seus filhos e os velhos? alguns ex-bolsistas próprios falam sobre isso. Os associados sabem que o impacto ambiental acaba o que o planeta teve, mesmo que eles estão passando para proteger o meio ambiente. só o menos salvando o impacto se o cérebro não vai recelar o impacto sobre outras marcas que estão desaparecendo. Agora, vamos pensar nas áreas de hipótese. Lembra que nós falamos lá no início, que eu acho que não precisa voltar no assunto, como uma área de hipótese completa a outra? Pouca gente percebe isso, mas é impossível você trabalhar numa determinada área sem você levar em consideração as demais. Como você fala em nada do saneamento e higiene sem falar em nenhum ambiente? Como você fala de funcionalização da paz e prevenção dos conflitos sem falar em desenvolvimento econômico comunitário. E aí por diante. Cada área de hipótese completa a outra hipótese. Isso é importante para a gente. Só um decão que a gente falou sobre a esportação de uma área e de uma outra. Isso forma como a gente falou lá na frente, meio ambiente, tudo que está à nossa volta. Alguém tem alguma coisa para apresentar? Ou perguntar? Não sei se isso vai ser legal. Mas se alguém tiver alguma coisa para comentar? Presidente? Alguém? Qual a senhora do Ricardo? Eu gostaria de primeiramente te parabenizar, porque é maravilhoso que é um decão que é um decão Obrigado. 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 O meu papel é sempre que vai. Mas se a consideração, se tem a cara, não dá nada, 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 nada. Se o que a gente já valeva, as pessoas têm que se dizer que amanhã, depende de hoje. Sem hoje, não é a obra que não vai ver. Vai, vai, é verdade. Vamos ver. Só a obra se for através do que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? Já tem. Aqui no nosso posto, eu tenho tudo específico disso. Isso é importante que está dado a esse tema, né, pro outro lado. Agora, finalizando, o nosso governador. Parabéns, meu primeiro, a vez, o meu amor, está sendo muito bem. O meio ambiente, é preocupante que, como disse, a crise, nós temos que reparar a liberdade. Esse é um problema cultural. Então, o que nós poderíamos fazer, talvez, para ter muita abrangência, nessa disseminação dessa fortuna? Eu sugeriria combinar o secretário de educação, que é o nosso, quando nós fizemos uma parceria, com o caso do Fébio, e fazer um curso orientacional sobre o meio ambiente. Ele iria lá, sei lá, cada escola, em 1º a 1º, cada escola em 1º a 3º, cada escola, cada classe, em 1º, escolhe um que é o presidente da classe. E escolheria o tema, um tema único, para eles falarem sobre o meio ambiente. O que é o meio ambiente, o meio ambiente, a unidade, a unidade, o que é legal, ou uma, o enunciado, para que eles fizessem, e a gente terminaria, talvez, o primeiro, o segundo, o segundo. Nós vamos ter uma opção das nações, uma opção das nações, receitas, nós poderíamos tirar uma parte para dar os pretos, dar uma bicicleta, dar um tipo de jeito, coisa que a gente joga e gosta. O que vai for tanto que o carro, agora ele dá um motorola, o que vai dar um celular, no disco é a marca, compra um mil mil reais, aí está bom, entendeu? E isso motiva muito, e é abrangente, qual o universo que você envolve com tudo isso? E todos aqueles jovens falando meio ambiente, rodando na sua casa, falando na escola, a escola toda comentando sobre meio ambiente, e lendo um, lendo ideia para outro, o que a gente não tem a fazer aqui e tal? Eu acho que seria muito envolvente, e isso, como a gente fala, nesse momento nós podemos tirar ideias para fazer uma coisa, que é muito bonito, nós falamos, mas nós temos que ir progredir. Qual o resultado que nós temos de dar? todos vocês podem dar uma ideia de fazer algum projeto sobre meio ambiente, não só, o Rio do Sul lá pode fazer um projeto sobre meio ambiente, então o fórum, ele é motivador, por isso que diz que quem apresenta o fórum é palestrante, ele é moderador, porque ele pega a opinião das pessoas, ele faz um apanhado e pega a opinião de todos, e todos vocês opinaram por muita propriedade, todos que deram a sua opinião e vieram a minha propriedade, e eu vi que é arrematado com essa sugestão. Você deve ver, o governo, eles vão formando hoje mesmo para começar esse projeto, claramente, claramente, pela apresentação desse bloco, não é obrigatório, mas é muito elucidativo. Ok. E você comentou do caso, do presidente do Sul, o Sul tem dois projetos na área de externalidade bem bacana, três pontos, preços da aula normal, preços das órgãos sustentáveis, e preços da cervejeira e da mental. Quais, o mestre, o mestre, quando você está, use o que você tem, faça, e você pode. Eu considero essa uma das melhores práticas que eu conheço de todo mundo. Um beijo, pessoal, obrigado. 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 Mais resiliente, ou sábado, mas sim, o libertador. Muito obrigado. 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 Obrigado.